Bá! Tchau. Mãe bela os haunia domi Ne bem-masena fatine Badeito Badeito Kanta Moutou Hau omiam kalane Sei haku akoto Dane Sekarik wangira Hau lau Hei hauli Hanem Tempo belé Troca Mãe bela os haunia domi Ne bem-masena fatine Badeito Badeito Hau omiam kalane Sei haku akoto Dane Sekarik wangira Hau lau Hei hauli Hei hauli Hanem Hau omiam kalane Sei haku akoto Dane Dane Segarik wangira Hau lau Hei hauli Hanem Hei hauli Hanem Hei hauli Dane Dane Mungizu Mungizu Mosoko Minta Basa Liga Mane Basa Ay Kata Dane Mungizu Mosoko Ye 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 Bayi Minib Inglatera Dane Mungizu Mosoko